Em Cachoeiro de Itapemirim, essa história é legal, em Terra do Rei Roberto Carlos, princesinha do Sul do Espírito Santo, uma agulhada incrível no Campeonato Capixaba. O Espírito Santo de Anchieta perdeu por 14 a 2 para o Rio Branco. É isso mesmo que você ouviu. Na rodada anterior, o Espírito Santo de Anchieta já tinha perdido por 7 a 0. Não é difícil de entender que o técnico caiu. O time é a lanterna do campeonato, mas olha só, ninguém jogou a toalha não, hein? Tem gente prometendo que vai engrenar depois do Carnaval. Próximo é depois do Carnaval que nós vamos vencer mesmo. Vamos batalhar aí, promessa. Giovanni, pode gravar. Vamos ganhar no próximo.